Existem dois tipos de pessoas, as que deixam ser controladas pela tagarela da mente e as que controlam essa tagarela. E a diferença entre elas é que as que são controladas pela tagarela agem como um carro desgovernado, atropelando, batendo todo mundo e lá no final todos saem machucados, inclusive você. E as que controlam essa tagarela pegam o leme da sua vida, amadurecem as suas emoções e, por sua vez, direcionam as suas ações, vivendo a vida que tanto desejam ter. E os resultados, gente, são surpreendentes. E se você quiser saber mais sobre esse assunto, como pegar o leme da sua vida e controlar a tua tagarela, participe da Semana para Criadores de Mudanças, um evento online 100% gratuito, que vai acontecer nos dias 26 a 28 de abril, às 19h do horário de Brasília. E para participar, é só clicar no link que você encontra em algum lugar aqui dessa tela ou na descrição do vídeo e até mesmo na bio do perfil do meu Instagram. Seja você a mudança que você deseja no mundo, como diz Gandhi. Um beijo no seu coração e nos vemos lá. Namastê. Gratidão. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.